Olá, meu nome é Leila dos Anjos, sou formada em Pedagogia, essa é a nossa primeira aula da disciplina de História para o quinto ano. Vamos conhecer agora o nosso roteiro da aula. Nós iremos ver o estudo da história do Brasil, através da contagem do tempo e os períodos da história do Brasil. Esse aqui é o mapa do Brasil, ele está representando aqui a divisão política, tem estados, capitais, cidades, todas representadas aqui nesse mapa. E você sabe como a gente chama a pessoa que nasce no Brasil? Isso mesmo, quem nasce no Brasil, a gente diz que é brasileiro. Mas você acha que sempre foi assim? As pessoas que moravam aqui no Brasil há tempos atrás sempre foram chamadas de brasileiros? Não. O Brasil, ele foi colonizado por índios, por africanos, por europeus e a união desses povos resultou no que a gente conhece hoje e chama de brasileiro. Então, nós temos aqui representado nessa imagem, ó, crianças indígenas marubu do Vale Javari, lá no Amazonas em festividade do final do século XX. Nós temos aqui um guerreiro, uma saia de um grupo Samburu, no Quênia, lá na África, em 2011. Nós temos aqui representando os europeus, um casal da Baviera e Munique, na Alemanha, no início do século XXI. Então, todos esses povos, com suas diferentes características, ajudaram a formar o nosso país. país. Então, a mistura de povos daqui e de outros lugares contribuíram para enriquecer a nossa identidade aqui no Brasil. E é importante nós conhecermos a origem da nossa família, do nosso país, porque assim também a gente conhece também a nossa identidade. Se você fosse, por exemplo, conhecer a história da sua família, o que é que você ia fazer? Qual é a primeira coisa que você ia perguntar para os seus pais? Geralmente, a gente pergunta, né, quem foram os nossos avós, os nossos bisavós. Nós queremos ver a prova concreta, né, através de fotos, de histórias da época, recorte de jornais. Então, e da fala também, né, dos nossos pais, da história que eles contam. Essa história contada, nós chamamos de história oral. E os historiadores, eles fazem a mesma coisa que vocês fariam se fossem conhecer a história da família de vocês. Os historiadores também ouvem, né, a história de pessoas antigas, veem fotografias, todos os documentos produzidos, para ter um pouquinho de um conhecimento que a gente não consegue ter atualmente, visto que antigamente não tinha tantos recursos como nós temos hoje. Antes não tinha internet, a máquina fotográfica era escassa, tinha épocas que nem tinha máquina fotográfica. Na época mesmo que as pessoas contam, né, que existiram dinossauros. Quem é que estava lá para ver, de fato, qual é a comprovação real que nós temos disso? Na realidade, a gente vai ver um pouquinho, na aula de hoje, que há uma comprovação. Tudo que a gente estuda na história, se a gente estuda, é porque alguém pesquisou e fez uma análise e percebeu, através de provas, que algumas coisas já existiram e outras não, outras, né, só são mitos. E toda essa história que foi colhida ao longo dos anos desses pesquisadores e historiadores, eles ficaram pensando como é que eles iriam organizar. Então, eles pensaram no quê? Usar o próprio período de tempo que nós conhecemos, que são os dias, meses, anos e séculos. Então, eles pensaram, como é que eu vou reconstruir o passado humano? Através da cronologia, que é uma outra forma de contar o tempo, sem ser os dias, meses e anos. Aí, nós temos aqui essa cronologia, ó. A gente pode dividir, para contar o tempo, a gente pode dividir por décadas, séculos e milênios. Décadas são períodos de 10 anos, séculos são períodos de 100 anos e milênios são períodos de 1.000 anos. Ultimamente, né, e durante a história, os historiadores resolveram utilizar a contagem através de séculos. Então, eles fizeram, tipo esse cronograma aqui, mostrando quando é que cada século inicia e quando ele termina. Por exemplo, o primeiro século, ele inicia no ano 1 e termina no ano 100. O segundo século, inicia no ano 101 e termina no ano 200. Terceiro século, inicia no ano 201 e termina no ano 300. E assim sucessivamente. E o século XIX, inicia no ano 1801 e termina no ano 1900. O século XX, inicia no ano 1901 e termina no ano 2000. E o século XXI, inicia no ano 2001 e termina no ano 2100. Quando Cristo nasceu e na época que ele viveu, com 33 anos de vida, né, que ele viveu, a gente chamou de quê? Ano Domini. A partir desse momento, desse nascimento, dessa vida, a gente começa a contar depois de Cristo. Então, depois de Cristo, a gente começou a contar a primeira década depois de Cristo, segunda década depois de Cristo. É tanto que quando a gente pega alguns livros, lá tem a sigla, né, A ponto C ponto, que significa antes de Cristo. Outras, D ponto C ponto, que significa depois de Cristo. Então, a partir desse ano aqui, ó, do nascimento, o ano Domini, inicia-se o que chamamos de era cristã ou era comum. E a partir dos anos de vida de Cristo, os anos eles foram contados de forma crescente. Então, nós podemos escrever os séculos com algarismos arábicos ou romanos. A abreviação depois de Cristo, ela pode ser dispensada escrevendo-se apenas a data. Hoje, quando a gente vai escrever uma data, a gente não coloca dia tal, ano tal, depois de Cristo. A gente não coloca mais isso, porque o calendário que nós seguimos é um calendário cristão. Então, como já houve o nascimento de Cristo, então a contagem agora é crescente. A gente utiliza mais quando é antes de Cristo, né, antes desse nascimento. Agora a gente vai ver um pouquinho dos períodos da história do Brasil. Tudo isso que a gente viu dessa contagem do tempo fez com que os historiadores, na época, também pensassem numa forma de organizar os fatos históricos. Eles escolheram a forma, né, de organizar esse tempo em períodos através dos séculos. Séculos esses que marcavam uma data inicial e um término. Essa data inicial e término sempre eram marcados por um fato marcante. Por exemplo, quem foram os primeiros moradores do território brasileiro? Quando eles chegaram? A gente sabe que no território brasileiro já haviam pessoas morando. Os colonizadores europeus chegaram aqui e pensaram que tinham chegado nas Índias. Então, intitularam essas pessoas de Índios. Esse fato marcante, com certeza, está na periodização da história, que a gente vai ver mais um pouquinho na frente. E, além disso, nós temos também outras pessoas que fazem parte, né, dessa busca para desvendar a nossa história, a nossa origem, que são os arqueólogos e os paleontólogos. Os arqueólogos, eles buscam objetos enterrados, construções, pinturas rupestres em cavernas para provar o que aconteceu naquele determinado período. Já os paleontólogos, eles analisam restos humanos, restos de animais e de plantas. Todos esses cientistas contribuíram e contribuem para a formação e enriquecimento da nossa história. Os períodos da história do Brasil são três. O primeiro período a gente chama de Brasil-Colônia. Então, teve um fato marcante no início e tem um fato marcante no final, como nós vimos no slide anterior. O início foi o quê? A chegada dos portugueses em 1500. E o término foi a proclamação da independência do Brasil em 1822. Então, a gente vê aqui essa divisão, olha, para o século, século XV, XVI, XVII, XVII, XVIII e XIX. E os anos correspondentes dessa periodização. Então, nós vemos aqui, ó, 1822 vai marcar o término e a chegada, ó, 1500. Essa pintura aqui, essa imagem, é o detalhe do quadro da independência ou morte de Pedro Américo, que foi pintado em 1888, que marcou aqui o término do Brasil-Colônia. Essa periodização da história é só para nos ajudar a compreender cada período. É só, é, instrumento mesmo de estudo, essa divisão. Porque a gente sabe que a história não foi dividida dessa forma, mas isso é só para, é uma forma didática, na realidade, para estudo. O segundo período a gente chama de Brasil-Império. Tem como início a proclamação da independência do Brasil em 1822, que marcou o término do Brasil-Colônia, ó, marcou também o início do Brasil-Império. E o término foi a proclamação da república em 1889. E essa figura que nós temos aqui é um detalhe do quadro Proclamação da república de Benedito Calixto, pintado em 1893. E o último período que nós temos é o Brasil-República, que nós estamos vivendo hoje. Que tem como início a proclamação da república em 1889. E o término, na realidade não terminou, está até hoje em vigor. Até vir um outro período, até vir uma outra fase que marque para que esse período aqui termine e dê início a outro período. Aí nós temos aqui essa divisão em séculos, ó, século XIX, XX e XXI. Começou em 1889 e perdura até hoje. O que vimos na aula de hoje? Que a formação do Brasil é resultado da mistura de diferentes formas. E que a cronologia ajuda a organizar o tempo, facilitando o estudo da história. Vimos também que os fatos históricos são divididos por períodos colonial, imperial e republicano. E que esses períodos foram definidos por acontecimentos marcantes na história. E é isso. Essas são as referências da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima!